Boa noite pessoal, boa noite, começar a apresentação agora com vocês. Pessoal do EAD, boa noite também. Tem mais gente, talvez, está meio parelho o número de pessoas assistindo online aqui na presencial. Peço que quem estiver aqui no presencial, se eu estiver falando um pouco baixo, pede para eu levantar um pouquinho a voz, por favor. Muitos já me conhecem aqui presencialmente, talvez online nem todos. Eu sou coordenador do ICO Domingues, estou aqui desde 2012, coordenador geral. Quem sou eu para falar sobre concurso público, sobre expectativas, mitos, preparação. Então, eu coordeno essa equipe com mais de 30 funcionários no presencial aqui. Aproximadamente 50 professores, em torno de 50 professores atualmente a gente trabalha. Coordenando desde 2012. O ICO Domingues, nós já passaram mais de 8 mil alunos presenciais desde 2010. O EAD, nós começamos em 2014. No EAD já passaram mais de 3 mil alunos. Então, uma larga experiência em concurso público, vivenciando isso. Só esse ano foram 1.400 alunos presenciais, em torno de 1.800 no EAD. Então, o que nos credencia com o maior curso preparatório para concursos públicos de Santa Catarina. E com relação aos índices e aprovações, também nos credenciam nesse sentido. Então, eu vim trazer isso para vocês. Um pouco da minha experiência no dia a dia com os alunos, com os alunos aprovados, desde que eu estou aqui de 2012. As histórias também mais antigas, desde antes de eu vir trabalhar aqui no ICO Domingues. Coisas que a gente fica sabendo no dia a dia. Entrevistas que a gente fez desde então com alunos aprovados, já mais antigos. Alunos que foram aprovados antes de eu estar aqui, que voltam a estudar, porque sempre quiseram uma carreira maior, já são concursados. Então, essa experiência que eu vou trazer para vocês. Vou falar sobre as expectativas, o que esperar da carreira pública. Os mitos envoltos nessa preparação, e depois também como concursados. E a preparação, trazer um pouco da nossa experiência que a gente fala para os alunos no dia a dia, para ver se eu consigo ajudá-los também um pouco nessa preparação. Não sei se alguém aqui está iniciando, eu vejo muitos rostos conhecidos, pessoas que já estudam para concurso aqui no presencial. Mas quem estiver iniciando os estudos, é bom pegar alguns toques, principalmente com pessoas que têm experiência. O André também vai falar um pouquinho mais sobre isso, como o Silmar já falou ontem. Então, pegar esses toques é sempre bom para iniciar essa busca pela tão sonhada vaga no serviço público, já com uma preparação de qualidade. Vou passar um pouco do nosso vídeo institucional. E aí E aí E aí Então, pessoal, Esse é um preview do nosso vídeo institucional, ele não foi lançado ainda, a gente fez a segunda etapa de gravação há pouco tempo. A gente trouxe para vocês, para quem não nos conhece, principalmente o pessoal do EAD. Nós estamos sediados aqui em Florianópolis, possuímos alguns andares desse prédio, com salas de estudo, salas de aula, uma equipe bem completa de professores e colaboradores. Então, mandar um abraço para a equipe também, que está lá no 10 Primeiro, assistindo a gente. Aí, vamos lá. Expectativas, pessoal. Vou começar com vocês com expectativas, o que esperar, quais são as expectativas para essa carreira pública. E, principalmente, As expectativas de quem está iniciando, assim. A gente gosta sempre de falar, porque é muito de perfil, né? O que esperar da carreira pública. Hoje em dia, muitas pessoas começam, principalmente, depois de um tempo ali da questão, desde 2014, 2015, a questão da crise, Muitas pessoas, os pais, os avós, falam, Ah, por que vocês não estudam para concurso? Não fica dependendo dessas questões de crise? Olha a estabilidade, vocês aí vão ter uma vida boa, vai ser muito bom, vão ser felizes, vão ter estabilidade, vão ganhar bem. Só que as pessoas, às vezes, esquecem da questão do perfil. Nem todo mundo tem perfil para ser servidor público. Então, isso é muito importante que seja visto antes, para que talvez a pessoa não chegue após um ano, um ano e meio de preparação para concursos e perceba, Pô, talvez não seja isso que eu quero. Estou aqui estudando, estudando, me matando, não consigo resultado, vou desistir. Então, tem que saber, esperar. Primeiro, qual que é a expectativa nessa preparação como concurseiro? Saber que é árduo, que são muitas pessoas que estão em busca de realizar seus sonhos, muitos têm sonhos grandes, ah, eu quero ser fiscal da Fazenda do Estado, cujo concurso foi agora sábado e domingo, ou outros querem mais, algo talvez um pouco mais fácil de ser alcançado para muitos. Ah, eu quero um concurso mais tranquilo, eu quero trabalhar na prefeitura da minha cidade. Mesmo esses, são todos concorridos hoje em dia. É muito diferente da época dos nossos pais. Minha mãe também é servidora pública, ela entrou antes da Constituição, mas hoje em dia é muito mais difícil. Minha mãe entrou antes na Constituição, na primeiro concurso que ela passou, mas ela foi aprovada em 2012 também. Mas mesmo em 2012, hoje em dia, está muito mais difícil. Então, a pessoa tem que saber, primeiro, se está preparada, se está disposta a essa preparação, a esse estudoado, a muitas disciplinas, as alterações na legislação. Após isso, tem aquela pessoa que almeja uma carreira que o curso de concurso não aconteceu. Por exemplo, nós temos alunos que estavam estudando desde 2011 no curso fiscal, que passaram em outros concursos, mas só que sempre quiseram ser fiscais da Fazenda do Estado. Então, nesse período, eles estudaram desde 2011, e o concurso estava sempre para sair, desde 2015, é falado. Porém, esse pessoal foi passando em outros concursos e ficaram durante um período na carreira de meio, que a gente chama. Ficaram ainda estudando nessa esperança que o concurso fiscal da Fazenda do Estado fosse sair, foi publicado, estudaram, prestaram a prova e agora estão na expectativa de se não vão passar. Então, tem tudo isso. Tem, primeiro, a expectativa de estudar para concurso público, para, de repente, uma primeira aprovação, ou já para esse sonho. Depois, estudar em uma carreira de meio, para depois chegar em uma carreira fim. E, além disso, tem a questão de o que esperam da carreira pública em si, na função que vão exercer. Muitas pessoas passam em um concurso e talvez depois verifiquem que não é aquilo que gostariam. Ah, tem pessoas que são, por exemplo, contadores de formação. Para muitos concursos, são muitas áreas envolvidas, qualquer nível de formação superior. Aí o cara é contador e passa em um concurso de analista. A pessoa vai ficar trabalhando no protocolo, talvez não fique satisfeita com aquela função. Então, tem que saber tudo isso. Então, priorizem saber ao máximo, recolher ao máximo de informações nos cargos que almejam. Saber se é isso que vocês querem mesmo. E, a partir disso, definam a preparação de vocês. Defina aquele fim de preparação, aquele fim, aquele objetivo, foquem naquilo e durante esse período treinem. Treinem ao máximo. Treinar em que sentido? Treinar desde assistam às aulas, treinem em casa, estudem em casa, prestem muitos concursos. Por mais que façam os simulados no dia a dia, nos cursinhos ou em casa mesmo, façam muitos concursos. Nada é tão treino quanto prestar uma prova em dia de concurso. Por exemplo, no domingo agora, quem prestou prova lá nos ingleses, no local de prova que a gente fez divulgação, que eu fiz divulgação no sábado. No domingo, deu uma enchente, alagou a rua, a pessoa tinha que passar com a calça aqui acima do joelho, que senão não conseguia chegar. Isso só dá de saber se no dia da prova você está lá prestando a prova. Então, treinem. Busquem ao máximo essas informações. Além disso, definição, como eu disse ali, do foco, definir um objetivo. Qual carreira buscam? Então, essa é uma preparação. Nós vemos muito isso aqui no presencial. Ah, a pessoa está fazendo um pré-edital do DAP. Vamos falar de segurança pública, que é uma carreira que está bastante falada hoje em dia. E esse ano foi muito falado aqui em Santa Catarina. Ah, a pessoa está estudando para o DAP. Ah, não, porque o DAP estava para abrir. Estava para abrir esse ano ainda. Mas o soldado da PM também está para abrir. Aí a pessoa vai lá e começa a estudar para o DAP. Só que com o comitante é isso, a pessoa está estudando para o soldado da PM também. Não, vamos lá. Foca num e depois tu foca no outro. Senão tu não está se preparando para nenhum dos dois. Então, defina a porta que tu quer e vá nela. Se tu perceber ao longo desse percurso, que talvez não seja a tua melhor escolha, tu errou naquela escolha anterior, muda. Mas tenta primeiro. Foca, busca saber bastante as carreiras, escolhe uma porta e vai. Vai focando nela. Tá? E é muito importante essa definição com antecedência, porque isso define a base dos teus estudos. Tá? É muito diferente a base dos estudos para concursos à área administrativa, de uma maneira geral, se comparado à área jurídica fim e se comparado a alguns concursos da segurança pública. E da área administrativa, dependendo do concurso, também tem bastante diferença para um concurso da área fiscal, por exemplo, uma receita federal. Tá? Então, isso é importante já na definição inicial de estudos. justamente para fazer essa base já pensando na carreira escolhida. Tá? Nada que te impeça, por exemplo, de passar para um concurso da carreira administrativa. Ah, eu passei para assistente da UFSC, que é o concurso que também está para abrir agora, na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas depois eu vou querer, a partir do momento que eu já for técnico ali da UFSC, eu vou querer estudar para a carreira fiscal? Sim, ótimo. Isso já vai até te dar mais condições mentais e financeiras, né? De saber que tu já tem um cargo público, já está estável, já tem uma remuneração que possa também fazer com que tu consiga investir numa preparação adequada, uma preparação de qualidade, né? Então, tu pode fazer essa alteração ao longo do percurso, sim, mas, de repente, num primeiro momento, o mais interessante é sempre focar. Até porque as preparações são muito diferentes. Vamos aos mitos, pessoal. O próximo passo da minha apresentação é sobre os mitos envolvidos na questão da preparação para concurso público, tá? Quanto a trabalhar e estudar. Esse é um dos mitos que estão envolvidos. Muitas pessoas dizem que tem grandes chances, tem mais chances, ou só passa quem abdica do trabalho para estudar e focar 100%. Não é verdade, pessoal. Passa quem se dedica, quem não desiste, quem persiste, tá? É lógico que quanto mais tempo de estudo, em tese, tu tem mais condições de pegar as matérias com mais facilidade. Talvez, tu esteja à frente de um bom número de pessoas. Mas, e se tu tiver foco para manter, dentre as tuas horas disponíveis, o foco nos estudos, naquilo que tu está estudando, tá? Então, às vezes, a pessoa tem muito tempo disponível, mas não consegue objetivar, não consegue transformar isso em resultado, não consegue estudar com tanta dedicação de quem, às vezes, tem aquele período curto do dia, tá? E isso é um mito, por quê? Desde 2010, os nossos cursos mais lotados sempre foram os turnos noturnos, tá? Então, nós sempre priorizamos as turmas no período noturno. Então, se determinado concurso, a gente abre um curso e a gente vai fazer ele em um único turno, a gente prioriza o turno noturno. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estudam para concurso ainda trabalham em estudo. e essas pessoas passam. É isso que a gente verifica no dia a dia. É lógico que as pessoas que também não trabalham, querem se dedicar 100% aos concursos, também passam. E é ótimo se todo mundo tiver condições de fazer isso, só que a gente sabe que isso é o tópico, não é todo mundo ter condições de largar tudo, é simplesmente dedicar a vida e os recursos financeiros para estudar para concurso público, tá? Então, é um mito que só passa em concurso público quem está 100% do tempo disponível para isso. Quanto aos recursos financeiros, Cásco, também já citei um pouco, também é um mito, tá? Eu estou aqui representando o Rico Domingues, um curso preparatório para concurso público, e vou vender o nosso peixe, que nós somos direcionadores nessa questão. Mas nem todo mundo tem condições de pagar um curso preparatório para concurso público. E isso não te deixa sem condições de estudar. Hoje em dia tem muito material gratuito. Nós mesmos fazemos muito material gratuito. Nós postamos um vídeo por dia no YouTube. Então, são 365 vídeos que nós postamos gratuitamente no nosso canal do YouTube. E isso é comum entre todos os outros cursinhos. Tem cursinho que posta 10 vídeos por dia. Mas, então, tem muito material de qualidade gratuito. Em todos os cantos do Brasil. Muita gente está postando material de qualidade. Vocês só têm que ter em mente que tem que saber filtrar o que é material de qualidade. Comecei a assistir. Ah, vi que não é tão bom. Vou procurar outro isso. Procura outro. Porque tem muita coisa boa. Agora, não achem que, por exemplo, vão ter a teoria do direito penal num vídeo que vocês viram lá na internet que tem dois minutos, um minuto e meio. Não. Vocês também vão ter que cavucar bem, pesquisar bem para ver se encontram o vídeo de qualidade. Mas saibam que tem muito material gratuito. E estudar em casa ou com materiais emprestados, colegas, não tem problema. Isso vai te deixar em condições também. E há aquela opção também da pessoa sempre, de repente, fiz a minha preparação toda em casa, estudei com o auxílio de colegas que estavam estudando também em cursinhos, peguei muito material online gratuito, vi muitos vídeos no EAD, no YouTube, gratuito. E no final da minha preparação, vou contratar um aulão. Isso te dá condições de contratar um aulão porque tu já está se preparando. A gente fala que não é bom contratar um aulão aquele aluno que não estudou e que acha que o aulão vai ser aquele diferencial para ele acertar todas as questões da prova. Não, mas o aulão te dá, às vezes, três questões, quatro questões ou duas questões que te colocam lá em cima, dentre os aprovados. E o nosso aulão, por exemplo, o aulão nosso varia de preço de 30 a 100 reais. Hoje em dia, todo mundo tem condições de investir 30 a 100 reais num aulão de véspera de prova. Temos aulões, inclusive, que nós fazemos beneficente, gratuitos. Então, para quem se prepara em casa, se prepara de maneira gratuita, utiliza os materiais disponíveis de maneira gratuita, é possível também utilizar dessa ferramenta, que é o aulão dos cursinhos, porque, às vezes, os professores dão dicas, tem insights ali no dia da véspera da prova, que tu pode acertar uma ou duas questões que vão te levar lá para cima, dentre os classificados. Vamos para o próximo. É possível ser aprovado sem estudar? Pessoal, não é possível. Se alguém acha que vai chegar lá na prova do SESP e vai fazer ali um chute certeiro das 100 questões, vai passar, não, pessoal, não é possível. Sinta informar que é mentira. Não, mas todo mundo tem aquele colega que passou num concurso público sem estudar. Todo mundo tem. Ah, eu passei sem estudar. Ah, é lógico, né? Então, quer dizer que tu também nunca estudou português no ensino médio, no ensino fundamental. Tu nunca teve contato com as disciplinas que caíram ali. Não, todo mundo já estudou algum dia. A pessoa pode ter passado num curso preparatório sem fazer um cursinho, como eu citei com aquelas são os recursos financeiros. Pode, lógico, tem condições. Mas estudar, todo mundo tem que estudar. Em algum momento, a pessoa já estudou aquelas disciplinas que ela acertou. Ninguém chuta as questões do concurso e passa. Não existe isso. Isso é um mito. O ideal é estudar somente após a publicação do edital. Está aqui, pessoal. Essa imagem resume bem. Tá? O edital hoje, esse ano, a gente fez a média desses tempos, os editais, dentre a publicação do edital até a data da prova, está dando um período médio de 50 e poucos dias dentre os editais que a gente trabalhou. Vocês acham que em 50 e poucos dias é a tua preparação ideal para tu pegar as disciplinas ali, destrinchar e estudar tudo nesse período? Lógico que não, pessoal. Primeiro que é algo para ser publicado o edital, tu vai pensar, pô, será que eu vou fazer? Ah, eu vou ler o edital antes. Ah, eu vou analisar se chama bastante pessoas. Ah, vou ver os últimos concursos, como é que foram. Só aí tu vai perder uns 5 dias, que tu já não estudou o conteúdo programático. Tá? Então, te sobraram 40 e poucos dias. Tu acha que em 40 e poucos dias tu tem condições? Não, pessoal. Então, o que é o ideal? Se preparem o quanto antes. Tá? Muitos concursos bons estão previstos para o próximo ano. Então, desde já, já procurem saber quais são. Vou citar alguns. Aqui de Santa Catarina. Ministério Público de Santa Catarina. O último foi em 2014. 2014. Tá? Então, é um concurso que tende a ser publicado o edital no próximo ano. Então, estudem. Estudem já, desde já, para o Ministério Público. Tá? Não, não precisa estudar as partes mais específicas. Não, não precisa. Estuda as partes mais comuns, porque isso não vai ter possibilidade de fazer outros concursos que apareçam no caminho. UFSC. UFSC também está para ser publicado o edital ainda esse ano. Tá? São informações quentes aí que o edital vai ser publicado esse ano ainda. Então, já estudem. Tá? Não espera ser publicado. Essas duas semanas que talvez vocês ganhem antes do edital da UFSC ser publicado, vocês já estão lucrando. Já estão... Na UFSC, são poucas as disciplinas envolvidas. Olhem os últimos editais. E a UFSC chama praticamente todos os aprovados. É com base no decreto lá federal. Então, com base no número de vagas, eu tenho já um número destinado a pessoas classificadas e dentre os classificados todos são chamados. Por quê? Porque o concurso da UFSC, em muitos momentos, para muitas pessoas, é um concurso de meio. Muitas pessoas entram na UFSC, depois são aprovadas em outros concursos e optam por sair da UFSC e ir para assumir esse outro concurso. Tá? A UFSC é aqui da região. É outro concurso que está muito próximo de estar a ser publicado. A tendência que seja no próximo ano também. Para quem quer a carreira militar, soldado da PM, esse é um concurso que hoje está, foi muito falado, seria publicado ainda esse ano. Nós acreditamos que talvez não seja mais possível, até pela declaração do governador. Só que vai ser publicado no máximo até o início do próximo ano. Por quê? Porque agora, não sei se vocês todos sabem, mas dia 2 agora é a prova do oficial da PM. Então vão entrar 70 oficiais. Esse pessoal vai ter que comandar mais alguns soldados. Então vão chamar mais soldados, ou seja, vão fazer um novo concurso para soldado da PM. Outro concurso da área de segurança pública, DEAP. Também já foi feito ali a pressão dos órgãos reguladores para o DEAP fazer concurso, parar de contratar a ACT. Então eles já foram intimados sobre isso. Então vai sair o concurso DEAP também. Dentre muitos outros, além de outros concursos, por exemplo, federal, o INSS. O INSS é uma baita de uma oportunidade que também o último concurso foi de 2014 para 2015. Então, estudem desde já. Essa preparação tem que ser feita com a máxima antecedência. nós sempre indicamos isso. Quem vem aqui, quem já teve condições de falar com a gente aqui na secretaria, nós sempre indicamos essa preparação com a máxima antecedência. Ah, o que é o segredo do sucesso, o segredo do estudo para concurso? Para quem tem condições financeiras de investir num curso preparatório para concurso, nós sempre indicamos. Faça um pré-edital completo. Faça, primeiro, faça um extensivo completo que vai te dar essa base. Escolha o extensivo com base na porta ali que tu escolheu, a área administrativa, a área fiscal, a área jurídica. Faça esse extensivo completo, faça essa base das disciplinas comuns que caem para a maioria desses concursos dessa área e a partir disso, já com o teu foco, teu objetivo, escolha aquele concurso que tu quer focar e comece a estudar as disciplinas específicas desse concurso. Mas a preparação tem que ser feita com a máxima antecedência. Nossos extensivos têm um tempo médio ali de sete a nove meses. Dependendo do extensivo, a não ser o jurídico que é um pouquinho mais curto. Mas então, esse é um bom período para fazer essa base das disciplinas mais comuns. Estudem com essa máxima antecedência. Aproveitem esse momento que é final de ano para começar. Não deixem para estudar o ano que vem. Talvez o concurso do Ministério Público tenha um edital publicado no começo do ano. Então, vocês já perderam agora de novembro até fevereiro, até janeiro. Esse período de estudos é muito bom para que vocês comecem o quanto antes. Outros mitos. Governo, acabou de ter eleição para o presidencial, governo também do Estado. Governo não vai acabar com os concursos? Não, pessoal. A Constituição é segura. A única forma de ingresso de serviço público hoje em dia é por meio de concurso público. Então, só vira servidor público por meio de concurso público. Ah, pode ser que tenha algum corte. Ah, pode ser que o novo governo sejam privatizados algumas instituições. Então, alguns concursos deixam de existir. Talvez. Mesmo assim, tem muitos outros concursos, muitas oportunidades. Ah, não, mas ele falou que não tem mais orçamento para isso. Não, mas não tem, pessoal. Vão ter que repor as pessoas que se aposentam, os cargos vagos. A máquina pública vai crescer. Por quê? Porque a população cresce, a máquina pública tem que crescer. A única forma de contratação é por meio de concurso público. Então, com relação ao governo acabar com os concursos e a crise estar afetando, é lógico, a crise afeta. A crise sempre afetou os concursos. Mas nunca deixou de acontecer. Desde 2014. 2014, acho que foi um dos melhores anos de concurso público. Esse ano agora também foi ótimo, 2018, principalmente para a Santa Catarina. Imagina, ótimos concursos aconteceram nesse período. De 2014 a 2018 aconteceram concursos que a gente estava esperando desde 2011. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, concurso grande aqui que nós tivemos muitos aprovados. Agora, fiscal da Fazenda do Estado. São concursos fins de carreiras fiscal. Então, ótimos concursos que aconteceram nesse período. Então, a crise afeta, sim, mas a crise também traz oportunidade. Então, não fiquem presos nesses mitos. Concurso público ano de eleição. Não preciso nem falar, todo mundo viu o que aconteceu esse ano, muitos concursos, muitas oportunidades. Então, esse é mais um mito. O que acontece? Tem limitações com relação ao ingresso, ao chamamento, à convocação para assumir cargo público nesse período eleitoral. Por quê? Porque não se pode onerar a máquina pública para deixar bônus para o próximo, no caso, próximo presidente, próximo convenador. Mas, com relação à oportunidade, tiveram muitos concursos esse ano que era um ano eleitoral. Então, isso acontece. São muitas oportunidades que acontecem em ano eleitoral. Até porque os concursos têm um prazo. É dois anos, no máximo, dois anos prorrogável por mais dois. Então, todos os concursos que aconteceram esse ano tendem a acontecer no mínimo ali em 2022. Pode acontecer antes também. Por quê? Porque tem esse prazo. Tá, pessoal? Então, se atentem nisso, olhem no foco do concurso que vocês querem. Quando foi a última prova? Quando que venceu o concurso? Ah, já chamaram todos os candidatos? Ou seja, vai abrir de novo para aquele cargo que eu quero? Vai, vai, vai com certeza, porque chamaram todos. A UFSC é uma boa oportunidade. Olhem os cargos vagos ali. Procurem saber. Vocês também podem solicitar isso lá para o setor do órgão. Se tem cargos vagos, isso é uma coisa que nem todos sabem. Você pode fazer solicitação. O pessoal talvez não atenda num momento, só que eles têm essa informação fácil. Você pode saber, tem cargo vago para contador, para administrador da UFSC, concurso foi há pouco tempo. Se tiver, estudem já, porque a tendência é que abram nesse próximo edital. Uma coisa que o Silmar trabalhou bastante ontem, que é um mito também. Ah, preparação ideal é a mesma para todos. Não, pessoal. todos aqui, olhem, quem está em casa também, olhem para o colega do lado, olhem para a mãe e o pai. Todos nós somos diferentes em algum aspecto. E para os estudos também. Então, a preparação ideal não é a mesma para todos. O Silmar trabalhou ontem com relação ao horário de estudo, também com relação à forma. Tem gente que é mais visual, outro mais auditivo. tá? Então, isso já nos difere entre nós com relação na preparação. Tá? Então, saibam disso. A receita é que o meu amigo fez lá, que ele passou para aquele carro que você me quis. Então, ele falou que eu tenho que estudar todo dia, quatro horas por dia, no trajeto do carro, ali eu tenho que botar a videoaula, porque eu tenho que conseguir escutar o professor falar. Talvez funcione para ti também, mas funcionou muito bem para ele. Então, tu vai ter que testar, testem se funciona para vocês isso. Nem sempre a preparação que o amigo fez é a mesma que vocês vão fazer na hora de alcançar o sucesso de vocês. Tá? Então, saibam disso. Prestem atenção também nas dicas, como o Silmar também deu bastante ontem sobre essa questão. Façam os testes, tentem identificar o que é melhor para vocês. Mitos. Passei no primeiro concurso que prestei. Pessoal, hoje em dia é muito difícil. Eu até estava vendo esses dias a palestra de um juiz federal. É bem interessante. que ele falou uma frase que é bem legal. É lógico que eu não fui aprovado, fui aprovado em muitos concursos, mas é lógico que eu não fui aprovado em mais concursos do que reprovado. Não. O índice de reprovação sempre vai ser maior. Principalmente quem já estuda para concurso há um bom tempo. Até porque fazer concurso é um teste. Então, tu tem que testar bastante, então tu vai errar bastante no sentido de fiz o concurso e não passei. Isso vai ser muito bom talvez até chegar nesse momento que vai te dar um ânimo maior. Não passei. Essa imagem é legal. A bolinha passando, ou seja, a aprovação, eu, ou seja, foi quase. Isso é bom que pode dar um start, um ânimo maior. Porque tu vê que tu tem condições. Ah, faltou uma questão, faltou duas questões para eu ficar dentro dos classificados para o concurso. Isso é muito bom. Porque com isso tu vai verificar que realmente está sortindo efeito a tua preparação. Tu está conseguindo assimilar o conteúdo porque tu quase passou. Então, falta só um pouquinho. Nessa hora não é a hora de desanimar, é essa hora de se empolgar, perceber que falta pouco. Estou quase passando. Tanto que muitos, a gente tem um caso aqui que eu vou citar, talvez ela fique brava comigo. A Eliane, ela já estuda com a gente há algum tempo, não vou falar que talvez ela fique brava comigo. Mas, ela chegou no momento que agora são muitas aprovações. Ela já conseguiu, se eu não me engano, no último ano, agora foram três aprovações seguidas. Por quê? Porque ela vai fazendo as provas, mesmo assim ela tem o foco dela e ela não sai desse objetivo. Eu falo assim, Eliane, por que tu não faz tal concurso? Ela disse, não, não, Pedro, estou focado naquelas disciplinas, eu vou continuar nesse foco. Então, ela seleciona os concursos, faz as provas e hoje em dia ela tem conseguido muitas aprovações. Então, vai chegar o momento que ela vai começar a ser convocada para aqueles concursos que ela passou. E, a partir disso, ela pode talvez até escolher. Escolher para aquela carreira que realmente ela se encaixa mais. Se a pessoa passa para vários concursos que tendem a ser chamada, ela já consegue até verificar dentro do órgão. qual função é a tendência que eu exerço porque eu fui aprovado em tal colocação? Ah, quais são os cargos vagos? Que setores são? Então, isso também já te dá até uma chance de escolher. Então, isso é interessante. É lógico que não é interessante para o órgão que tu assuma e daqui a dois meses tu sai e assume em outro lugar. Então, talvez se tu escolheu, tu já até espera. Aquele órgão que te chamou antes, não, não, não vou aceitar porque eu vou assumir o outro que vai chamar daqui a um mês e meio. Mas faça isso, busca saber dentro do órgão se tu conseguiu depois essa aprovação em alguns concursos qual que é a função para ver se se encaixa com aquilo que tu espera como servidor público. Vamos à preparação, pessoal. Isso é uma parte assim, são muitas dicas, são vários coaches, então se tu botar lá no YouTube preparação para concurso público, muitos vão dar a receita. aquilo que eu falei antes. E não tem uma receita, mas tem alguns facilitadores que é interessante que todos saibam. Principalmente, o principal deles é a organização. O estudante em si tem que ser organizado. Ah, não, eu deixo tudo bagunçado, não, não é a questão de bagunçar os papéis, não tem problema em deixar os papéis bagunçados. Talvez tu deixe bem organizados os teus resumos ali, não tem problema. mas faz uma planilha, pessoal. Quem aqui mexe com o Excel? Quem aqui gosta de fazer planilha? Três pessoas, quatro pessoas. Planilha é um dos melhores amigos do concurseiro, tá? Então, para quem não gosta do Excel, não faz planilha, pede para um colega que saiba mexer no Excel ensinar a fazer uma planilha, porque é muito interessante, tu consegue organizar, colocar filtro, já estudei determinada disciplina, eu tiro da minha vista, ali tu coloca cores, tu define ali, faz uma legenda, a cor verde, aqui está muito próximo, eu estudar essa disciplina porque o próximo edital que eu estou esperando cai essa disciplina, tá? Então, o planilha é muito bom. E essa organização é essencial para o concurseiro, tá? Então, a preparação tem que ser o mais organizada possível, com a máxima antecedência possível, para que seja feita da melhor maneira, para que tenha o sucesso almejado, tá? E essa organização vai muito por etapas. Primeiro, quanto tempo eu tenho disponível para a minha preparação? Né? Isso é muito interessante, a definição mais larga possível. A gente indica uma definição por semana, também não pode ser, ah, eu pretendo estudar 30 horas, ou 300 horas em um ano. Não, não, pessoal, não precisa ser tão largo nesse sentido. Mas pode ser uma preparação, uma definição de horas por semana. Por quê? Porque a gente não quer que um concurseiro vire um ser isolado do mundo. Né? Então, ah, eu defini as horas e todo dia eu tenho que estudar 3 horas. Porra, mas na quarta-feira eu tenho churrasco com o meu melhor amigo, eu não vou no churrasco com o meu melhor amigo porque eu tenho que estudar as 3 horas. E se é bem nessas 3 horas que eu tenho disponível. Então, pessoal, definam um número de horas por semana. é uma boa dica. Por quê? Porque tem que cumprir um número de horas por semana e isso te dá a oportunidade de participar de outras coisas que não são só estudos. Fazer uma atividade física, ah, eu faço yoga, faço meditação, ah, eu corro. Ah, isso te dá a oportunidade de fazer outras coisas que também vão te auxiliar nessa preparação, inclusive as atividades de festa, de aniversário, de confraternização, porque isso também dá aquela desestressada, te dá um ânimo maior de ver os amigos, talvez aquela reunião da turma que tu se formou na faculdade. Tá, então façam essa definição de horas por semana. Por exemplo, 20 horas semanais e dividam pelos dias disponíveis da semana. Só que, por exemplo, se na quarta-feira tem o aniversário do teu melhor amigo, essas tuas 3 horas que tu tinha definido para a quarta-feira, tu vai jogar ao longo dos dias que tu ainda tem disponível de estudo. Para quê? Para que tu não perca esse foco, esse teu objetivo de estudar essas horas semanais. Tá, então isso é uma boa dica. Definam por semana ou a cada 15 dias essa quantidade de horas que vocês querem se preparar ou que precisam se preparar. Tá? Outra questão. Já pesquisou sobre cargo almejado no sentido de direcionamento de estudo? É uma coisa que eu já falei anteriormente e vou bater bastante na tecla. Estudem os editais, os últimos editais dos cargos que vocês esperam. Tá? Estudem por quê? Porque isso vai definir a preparação de vocês. Que disciplinas estudar? E estudem mais a fundo. Estudem dentre elas legislações as coisas que foram cobradas no último concurso se teve alguma alteração ou se essa lei não está mais valendo, se está valendo uma outra coisa. Estudem isso para que não estudem da maneira errada. Tá? Então busquem isso daí antes. Saibam também, por exemplo, concursos... Por exemplo, vamos falar do fiscal que aconteceu agora. O fiscal da fazenda do Estado o último concurso tinha sido em 2010, salvo engano. Então a gente fez a preparação toda com base no pré-edital com base naquele edital anterior, de 2010. Só que era um edital muito antigo. Então a gente fez o quê? A gente estudou a tendência, a gente sempre faz isso, estudou a tendência para o que tende a ser cobrado nesse próximo edital. Como é que a gente faz esse estudo para o que tende a ser cobrado nesse próximo edital? Nós olhamos o que os outros estados estão cobrando. E a partir disso a gente faz um comparativo, uma coisa meio lógica. Isso todo mundo pode fazer, não é só cursinhos que fazem isso. Mas é lógico que como nós fazemos isso, vocês podem usar disso também como benefício. E se nós fazemos, todos os outros cursinhos fazem também. Nós postamos no nosso blog sempre notícias, tendências sobre os concursos que estão próximos de acontecer. E ao a gente lançar um pré-edital, significa que a gente já fez essa análise do que tende a ser cobrado no próximo edital. Então isso vocês podem usar também como facilitadores. Ah, vamos lá ver que disciplinas o Rico Domingues botou no pré-edital deles. Ah, para eu estudar em casa também? É lógico, a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de fazer um pré-edital e depois um pós-edital pagar por tudo isso. Então, utilizem disso também. Tem muito conteúdo gratuito e informativo que nós, cursinhos preparatórios, damos de graça aos concurseiros para que aproveitem isso. Então, o nosso blog sempre tem informações sobre isso. Uma questão, por exemplo, a UFSC, que é o próximo concurso tende a incluir línguas em determinados cargos. Então, isso é uma coisa que ninguém sabe porque a UFSC não está cobrando isso. Então, já saibam. Então, busquem informações. Todo mundo conhece alguém que trabalha em determinado local que pode me dar uma informação. Lógico, não é informação privilegiada, é uma coisa ilegal. Mas algumas coisas a gente consegue saber por outros meios que não é só uma pesquisa na memória que vão nos ajudar muito. Então, busquem ao máximo essas informações para direcionamento de estudos. Outra, a partir do momento que tu pesquisou o que tende a ser cobrado, pesquisa quem oferece essa preparação direcionada. Por quê? A gente fala direcionada. Eu não falei qual era a minha formação, né? Então, se eu falar bastante contador, é porque eu sou formado em contabilidade, tá? Então, é o cargo que eu mais tenho contato, assim, pela questão da proximidade com as disciplinas. Mas, por exemplo, o próximo concurso que tem para contador, as pessoas falam assim, ah, então tá, então eu vou estudar a contabilidade como um todo. Não, pessoal, vamos fazer uma preparação direcionada. Isso tem um foco, um objetivo? Já vê quem oferece essa preparação direcionada. Por quê? Porque um cursinho, por exemplo, já vai dar o direcionamento para estudar só aquilo que tu precisa, que tu necessita estudar. Porque os professores analisam como um todo as últimas provas, o que a banca tá cobrando nos últimos tempos, o que tende a ser cobrado. Já vão te passar macetes, resumos. Então, tudo isso te ajuda nessa preparação. Então, pesquisa quem oferece essa preparação direcionada, porque isso te ajuda, te ajuda muito. Não é o ideal, às vezes, tu pegar um PDF de orçamento público com 400 páginas e ler tudo, se tu só tem um mês e meio para a prova. Não, e as outras disciplinas não vai estudar? Não, então, vê quem oferece essa preparação direcionada e se isso pode otimizar os teus estudos, porque isso facilita bastante. Então, a preparação direcionada é o ideal para vocês. Então, quem tem condições de vestir num curso preparatório para concurso, vê quem oferece essa preparação direcionada. Não aquele geralzão, o mesmo cursinho que está sendo dado ali para a UFIS, que é o mesmo que foi dado para o fiscal da Fazenda do Estado. Não, pessoal. Preparação direcionada significa foco na banca organizadora, foco nas disciplinas cobradas, preparação atualizada com questões atualizadas dos últimos concursos que aquela banca cobrou, porque a banca muda a forma de cobrar em determinados assuntos. Então, busquem saber essa preparação direcionada. Definições iniciais não são requisitos para início de preparação, porém, são facilitadores no processo. nada disso é requisito, pessoal, só que facilita bastante na otimização dos estudos. Então, essa definição, os cursinhos preparatórios, tudo isso são facilitadores, só que não são obrigações de vocês. Nenhum concurseiro é obrigado a fazer isso, mas isso facilita teus estudos. Então, não fazer isso, não se organizar, não fazer uma planilha, não vai te impossibilitar de passar em um concurso, mas talvez te atrase um pouco, talvez você fosse mais eficiente se você fizesse tudo isso. Então, se a gente está pensando em otimização, usem todas as ferramentas disponíveis. Quem tiver condições de fazer uma preparação com o curso preparatório para o concurso, faça, faça, porque são direcionadores nos estudos, são facilitadores no processo, mas não é uma obrigação. Como eu disse antes, tem muito material de qualidade gratuito. Tem muitos professores que têm seus canais que postam aulas completas. Nós postamos aulas completas no nosso canal. Então, procurem saber, procurem entender o que é esse direcionamento para que também na hora da pesquisa dessas coisas gratuitas, desses vídeos gratuitos, que vocês consigam encontrar. Uma frase interessante também que eu vi nessa entrevista desse juiz, peguei bastante coisa interessante nessa entrevista dele, a TV pisca porque tem uma interferência, tá, pessoal? Não se assustem. Perguntaram para ele, tá, ele, só para contextualizar, esse juiz, ele estudava para concurso público, ele passou numa carreira de técnico, depois ele passou numa carreira de analista e quando ele passou uma carreira de técnico, ele fez, conseguiu pagar a faculdade, pagou a faculdade, se formou em seis anos porque ele não tinha condições de pagar toda a faculdade para cursar nos cinco anos, o período, todas as disciplinas. a partir disso, ele estudou para o concurso de analista, passou um concurso de analista, já começou a dar aula em um cursinho grandezinho também e depois disso, ele continuou estudando porque ele queria a carreira fim, ele queria estudar para promotor, juiz, procurador e perguntaram para ele, ah, mas tu já sabe tudo, inclusive tudo da aula, porque tu continua indo atrás de cursos ou professores que te auxiliem nesse processo, ele falou uma coisa que é muito legal, confio na especialidade de cada um, por isso é importante a preparação com auxílio, tá, isso vale muito na questão da escolha de um curso preparatório para concurso, por mais que vocês sejam muito feras em português, ah, às vezes a gente recebe professores de português que falam assim, ah, não, português não preciso, não, talvez precise também, porque tu não sabe como determinada banca cobra, então por mais que tu seja especialista em determinada disciplina, sabe que tu também tem que estudar essa disciplina, talvez na hora de dar numa pós-digital, talvez tu tem que dar mais ênfase àquela disciplina se tu tem mais dificuldade, mesmo assim, tu tem que estudar aquela disciplina que tu é especialista, então nisso os professores auxiliam bastante, todos os nossos professores aqui, por exemplo, são especialistas nas suas disciplinas, então eles dão aula daquilo que é a especialidade deles, então eles estudam bastante as bancas, estudam bastante as alterações, então para trazer para vocês esse facilitador, esse direcionamento na hora dos estudos, e isso vale também na hora de estudos em grupo, por exemplo, é muito interessante quem tem condições ou quem se cerca de amigos também que estudam para concurso público, tá, é sempre legal estudar com alguém, principalmente porque esse alguém pode ser melhor que tu em determinada disciplina e te passar um conhecimento que talvez tu não tenha conseguido alcançar em sala de aula ou nas videoaulas que tu tenha assistido no YouTube, então é interessante e é muito interessante e é muito facilitador também estudos em grupo, tá, então utilizem, por exemplo, aqui no curso nós temos na estrutura uma sala de estudos em grupo, uma mesa redonda que as pessoas estudam em grupo, isso é muito interessante, é muito legal, tá, porque cada um tem sua especialidade e isso pode ser passado entre as pessoas. Saibam que na preparação nada é simples, tá, nada é, ah, estudei para concurso, vou fazer seis meses de cursinha, vou passar naquele concurso que eu quero, não, nada é tão simples assim, pessoal, mas, nesse período vai abrir mão de algumas coisas, vai, mas está abrindo mão por um objetivo, por um foco, por uma coisa que tu quis, por realização de um sonho em muitos momentos, né, então saiba que esse abrir mão de determinadas coisas vai te trazer um benefício muito legal no futuro, isso vai ser muito gratificante quando tu alcançar esse teu objetivo, e saibam que quem acredita persiste e sempre alcança, a gente fala isso muito aqui, só não passa para concurso hoje em dia quem desiste, é lógico, para uns é mais fácil, sim, porque uns tem mais tempo disponível, uns já tem um conhecimento, uma bagagem muito melhor de um ensino médio, ou na preparação da faculdade também pelos concursos que estão fazendo, então determinados cargos é mais fácil para determinada formação de nível superior, mas quem acredita, quem persiste sempre alcança, então por mais que demore um pouquinho, vai chegar aquele momento que tu vai começar a passar em muitos concursos, muitas provas, então tu pode chegar até naquele momento que eu citei anteriormente, que tu pode escolher qual cargo tu vai assumir. Capacidade, pessoal, capacidade está vinculada à vontade, ao pensamento, dedicação, todos possuem capacidade desde que queiram e façam por merecer, tá, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, não passa para concurso público só aquele nosso amigo cabeção que estuda um pouquinho e passa, tá, os aprovados em concurso público são aquelas pessoas que se dedicam, todos têm condições de passar em concurso, tá, não são só aquelas pessoas que são chamadas fora de sério, aquele cara é demais, ele estuda, tudo que ele estuda um pouquinho ele consegue pegar, não pessoal, estuda para concurso, passa para concurso quem estuda, quem se dedica, tá, e quem se dedica consegue alcançar seus objetivos, tá, então todos têm capacidade em conseguir essa aprovação para concurso público, todos têm essa capacidade, basta querer se dedicar e estudar. vamos ver quanto que eu tenho sobre o projeto de estudo, pessoal, algumas coisas básicas ali que te auxiliam na questão do projeto de estudo, a motivação, o que seria a motivação? Qualquer coisa que te motive, o espelho, por exemplo, eu tenho me espelhado muito na minha mãe, que é funcionária pública, que passou bastante trabalho também para passar em determinado concurso, no meu irmão, que hoje em dia é juiz, ah, então minha motivação vai ser eu me espelhar muito nele, ou minha motivação é realizar aquele sonho que eu sempre tive em ser juiz, em ser fiscal da Fazenda do Estado, em ser técnico do Tribunal de Justiça, né, então busquem essa motivação interna, tá, para que isso leve aos próximos passos, tá, a motivação é o que vai dar para vocês o comprometimento, tá, o compromisso que vocês vão assumir com vocês mesmo, que é, isso dá para concurso público, tá, de saber definido o que vocês querem, tá, então esse compromisso que é com vocês, a autodisciplina, a partir do momento que vocês começam a estudar, tá, vocês têm que ter essa autodisciplina, é no dia a dia que vocês verificam isso, como eu disse, ah, não é aquela quarta-feira que foi no aniversário do amigo, vocês vão deixar de ser bons estudantes de concurso público, não, mas a autodisciplina significa vocês terem a disciplina de compensar essas horas desse dia da festa do amigo nos outros dias da semana, a organização é um ponto que a gente bate bastante, eu bato bastante nisso porque é o ideal, pessoal, se organizem, isso vai facilitar muito para vocês, planilhem, uma coisa legal, por exemplo, ah, quem aqui está fazendo um curso nosso, pega ali o nosso grade de horários, a nossa grade de disponibilização dos vídeos do EAD e utilizem aquilo como base, passem aquilo para uma planilha e vão riscando quando chegar naquela aula que vocês tiveram e conseguirem revisar aquele conteúdo que o professor deu em sala, qual que é o momento ideal de revisar? Em até 48 horas da data da aula, por quê? Porque vocês vão perdendo um pouco nesse período, um pouco do que o professor falou, um pouco da voz do professor, então tudo isso é capacidade mnemônica, então utilizem e de preferência façam essa revisão nas últimas, nas próximas 24 horas após a aula, quem conseguir fazer isso já conseguiu assimilar o conteúdo de uma maneira melhor do que aquela pessoa que deixa para revisar daqui um mês, um mês e meio, tá? É muito difícil essa revisão com um tempo maior, com um distanciamento maior do que o período de 48 horas. A cuidade, flexibilidade e principalmente consciência do projeto. Pessoal, vocês têm que saber o que é essa preparação, o que vocês esperam com isso, vocês têm que ter consciência disso, tá? Então passem por essas etapas, anotem isso e trabalhem isso em casa, tá? Bota lá, de repente, cola na escrivaninha de vocês, isso porque isso é um, vamos dizer que também é um facilitador e até uma motivação a mais para que, estou piscando bastante, até uma motivação a mais para que vocês consigam alcançar esse objetivo. Vou passar aqui agora para vocês um vídeo bem legal, não sei se todos já viram, é um vídeo que nós fizemos em parceria com os irmãos Miranda, que é uma sátira sobre essa questão do concurseiro, tá? mas é muito interessante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Quando eu era pequeno, eu sou ensinador do fulano americano que está para o exército, já pensei em ser pescador também, mas desde que eu era pequenininha a mãe sempre falava, cara. Tu ouvisse, né, Farnes? Tu sabe que tu és orgulho da família, vai ser concurseiro. No final, eu morrei na ideia, achei que ia ser fácil, não é só estudar e tal, conseguir meu carro, passar e dar orgulho para o palmo lá, hein? Aí que eu fui ver como é difícil estar para cá um coço. Mas eu vou passar, não tem erro? Não? É, cai informática, eu se mexer em PowerPoint, fazer slide, o Word também se mexer e fazer caixa de texto. Cai direito, já que você sai, suites, aí no fim deu tudo errado, desde o meio de edital. Eu não fazia até o que eu estava fazendo. Ó, restou viajando, cara! Que? Olha lá, porra, vai fechar o portão! Meu Deus, mas você continua tanso, corre! Cadê o portão, irmão? Vai lá, ó! Ó! Ô, já começou? Cara, né, meu? Eu não leio edital, edital. Eu nem que eu vou ficar leio edital, cara. É só ser de certo e ter de Deus. Basta uma, de quanto vai passar assim, tem que leio edital o seu chinelo. O que tu acha? Sério? Não. Porra, mãe, você tem aquilo... eu tô ficando muito. Posso ir errado com o gabarito. Tu vai espaçar, né? Tem algo errado. Vai. Tá bom, preste atenção em mim agora. Eu não vou ficar te cuidando com esses negócios, com o curso, não estudar. Não sei, gatinho, mas é burro, cara. É burro, cara. É burro, cara. Pensa no cara inteligente. Aí, quando eu me formei, os negócios começaram a mudar. Tá, muito bonitinho e informado. Mas se tu não passar em concurso, não adianta nada. Sério? Dá uma olhada nesse focinho que eu fiz, ó. Rico Domingues? Então, Flores, tem uma olhadinha hoje de Altsus Marçal. Bora? Não dá, tem que estudar. Filho, eu sou um rujo de álcool hoje. Ok? Não, cara, eu estudava o concurso. Meus amigos até falaram que eu tava diferente quando eu saia pra dar uma corriguinha e a gente virou na rua. Ó, cara, tu não fazia mais nada, cara. Agora eu não tenho que ir ficar mais só quando tu sai pra correr, desenquanto, mas vamos dar uma setinha, fazer alguma coisa, pô. Anda, vai embora. chaca. Ó, Miel, só corre do curso pra casa, da casa pro curso, tá assinando demais, porque não faz mais nada, Miel. Pra que tudo isso? Pra passar, ó. Só isso? Ué. O Lourdes é um rádio? É a prova. Aí eu imprimi isso aqui, ó. Isso aqui é o horário e tal, né? É. Pra eu não perder de novo, né? Pra quem é o remoto que eu, começo no e-mail, vai até as cinco, e eu vou comprar as barretas de serial e tal. Ó, na prova, tá aqui, ó. Tá aqui o horário tudo certinho, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ô, querido, acho que eu acho que eu perdi a prova de novo, porque já é um mil e vinte, estás aqui conversando comigo ainda. É melhor ter gerado. Um mil e vinte, ó. É, vai, vai. Vai. Vá, vai, vai. Vá, vai. Ah, ficou triste, eu passo a passo. Mas eu passei. Eu estudei um monte e passei. Mentira! Faz o consigo bom, que nem o do Rico Domingues, que nem o nosso outro passa. O que que foi? Eu passei. Faz tempo, hein? Eu entro a briga, mas eu até hoje não me canso de olhar a maravilhosa lista dos aprovados, que tem uma nomezinha aqui, ó. Aqui, meu nome, Forrest Gump da Silva. Tá aqui, ó. Coisa mais linda. Agora se eu te pergunto, como é que tu passou o Forrest? Eu tenho outra folhinha aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha matrícula, do Rico Domingues, ó. Ó, meu nome. Então deixa de ser douro, seu matrícula do Rico e quem sabe o dia tu pode ser o Forrest como você. É. Então, pessoal, bem interessante ali a questão é uma sátira, lógico, foi bastante brincadeira, principalmente coisa regional, sotaque gaúcho, sotaque catarina. Mas é legal pra... Porque é tudo que a gente falou, né? A questão dos mitos ali, ah, só sede certo e dê de Deus. Então tudo isso passa bastante, né? Nesse videozinho que a gente fez. Uma frase legal que a gente começou a divulgar mais esse ano, que é no Copa, que muitos de vocês também acho que têm esses brindes aqui. É uma frase muito legal que a gente acha que se encaixa bastante nessa preparação pra concurso público. Que é o sucesso estar na vitória de cada dia. Só pra passar um fato engraçado, como é que foi a escolha dessa frase? A gente tinha que definir os brindes, porque a gente ia fazer algumas ações esse ano e entregar também pros alunos alguns kits. e tem uma troca de e-mails ali que até a Ágata que tá nos assistindo lá em cima, ela passou algumas frases interessantes pra gente colocar. Então o sucesso, uma delas, né? Primeiro, sucesso é uma consequência e não um objetivo. Segundo, se você pode sonhar, você pode fazer. Terceiro, não chame de sonho, chame de plano. Quarto, o resultado de hoje te espera mais adiante. E a gente precisava definir dentre essas frases qual que a gente ia utilizar pra fazer as nossas divulgações, utilizar nos nossos brindes. Eu vi essas frases, achei muito legal e a 1 e a 3 foi as que eu mais gostei. A Gabriela, que é o nosso colaborador que tá lá em cima também, gostou mais da 1 e da 4. A 1 é muito legal, né? O sucesso é uma consequência, não um objetivo. Então, pô, isso também é uma frase muito motivadora, né? Porque o sucesso é uma consequência, não um objetivo. Não é que tu tem o objetivo de alguma coisa e tu vai conseguir o sucesso. Então, é uma consequência da tua preparação. Muito interessante. E eu fiquei pensando sobre isso e eu tinha uma reunião lá em cima da S1, nós tínhamos duas salas, era a força e a garra. Que hoje em dia é uma sala só, é força e garra. Mas eram duas salas separadas. Eu tinha uma reunião no Skype e eu levei o computador pra fazer a reunião lá na sala força, que a internet tava melhor. Aí eu entrei na sala, fechei a porta e eu lembrei que na sala força a gente tinha uma frase atrás da porta. E a frase era o sucesso está na vitória de cada dia. Na hora que eu saí da reunião, eu já mandei um e-mail. Ó, pessoal, gostei mais da 1 e da 3. Além disso, gosto da frase da sala força. O sucesso está na vitória de cada dia. E foi unânime. A partir disso, todo mundo começou a optar e a Débora já veio abaixo. O sucesso está na vitória de cada dia. É a minha favorita. E se ela disse, tá dito, né? E é uma frase muito legal, que diz muito, apesar de ser, as outras também serem frases legais, mas o sucesso está na vitória de cada dia. É uma frase que motiva bastante só de ler ela, já é uma frase interessante para essa preparação para concurso público. A gente definiu como uma frase para os brindes. Queria passar para vocês já fazer uma divulgação. Todos aqui receberam o kit, então aproveitar o momento da palestra para divulgar também a nossa Black Friday, agora sexta-feira. Todos receberam o kit que contém o flyer da Black Friday, que é o que vocês receberam do presencial. E aqui estão as nossas duas promoções para sexta-feira. No presencial, nós estamos com 25% de desconto em todos os nossos cursos extensivos. O maior desconto que a gente já utilizou numa Black Friday, nós fazemos, essa vai ser a terceira edição, 25% de desconto em todos os nossos extensivos. E isso vale muito, porque, por exemplo, no curso fiscal, que é o nosso extensivo para a área fiscal, isso dá um desconto de aproximadamente R$ 1.400. Então é muito superior ao desconto que a gente está dando na promoção de Natal, que é R$ 700,00 aproximadamente. Então é um baita desconto esses 25% em cima dos nossos extensivos. Interessante que para o presencial, o ideal é que venha fazer a matrícula, nós estaremos abertos aqui das 8 da manhã até as 21 horas com atendimento para matrículas. Ah, eu não consigo vir, posso vir alguém no meu lugar para fazer a matrícula? Pode, pessoal. Pode vir qualquer pessoa no teu lugar, desde que tenha os teus dados ali para preencher o contrato. Faz a matrícula, paga o curso, garante-se essa promoção que está muito boa. E essa aqui é a promoção do EAD, da nossa assinatura anual, que está com desconto de 40% off. Então, o pessoal que está assistindo de casa, quem tiver interesse em adquirir a nossa assinatura, saiba que a assinatura está com 40% off. A assinatura, preço cheio, custa quanto? Custa R$ 299,00. Nós estamos com a promoção, que é a promoção de Natal, que ela está com 25% desconto, mais dois meses grátis. Então, a assinatura, hoje em dia, na promoção de Natal, até o dia 24 de 12, está custando R$ 224,00 por mês, durante 12 meses. Lembrando que o preço normal é R$ 299,00 durante o período de 12 meses. E para quem contratar na sexta-feira, vai estar publicado ali a partir da meia-noite, já para contratar na Black Friday, vai estar 40% desconto, ou seja, a assinatura vai estar com valor mensal de R$ 179,40. Durante esse período de 12 meses, valor mensal de R$ 179,40. Então, para quem tiver interesse na assinatura, pessoal que está em casa, tiver interesse em contratar a assinatura do Rico Domingues, o que é a assinatura, pessoal? A assinatura te dá o acesso a toda a nossa plataforma. Então, todos os cursos preparatórios para concursos disponíveis na nossa plataforma durante esse período de um ano, você vai ter acesso. Tanto os que estão publicados hoje, quanto os que estarão publicados durante esse período de um ano. Nesse período, os concursos que irão acontecer vão estar publicados, vão ser publicados e vão sair da plataforma, novos cursos surgirão. Então, é importante frisar, durante o período de um ano, tem acesso a toda a nossa plataforma. Já para o pessoal do presencial, quais são os extensivos nossos hoje? Nós temos o extensivo VIP, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer, que trabalha essa preparação da carreira administrativa, essa base para a carreira administrativa. Temos o pulo do VIP, o VIP 3D, e a junção desses é o VIP Top, que é o nosso melhor produto. que ele é um dos três da categoria de extensivo Top, que a gente chama, que é o VIP Top, o fiscal Top e o extensivo jurídico. Por que nós criamos eles como categoria de extensivo Top? Porque além dessa preparação completa para fazer essa base nessas carreiras administrativa, fiscal e jurídica, ele também dá acesso à nossa assinatura, ou seja, à nossa plataforma anual ali do EAD, nossa plataforma, desculpa, anual não, nossa plataforma do EAD, durante o período de vigência do teu extensivo presencial. Então, quem, por exemplo, contratar o extensivo na Black Friday para iniciar ali em janeiro, que seja, já vai ter acesso a partir da contratação à nossa plataforma EAD completa. Então, quem contratar o VIP Top agora na Black Friday, da Black Friday agora no presencial, vai ter acesso desde já a todos os cursos que estão disponíveis na nossa plataforma. Então, pode, nesse período, inclusive, estudar para o concurso da UFSC, que a gente já tem o edital publicado agora, pelo EAD. Então, a gente classifica esses extensivos top, esses três extensivos, VIP Top, Fiscal Top, extensivo jurídico, porque ele também dá acesso, durante o período de vigência do presencial, à nossa plataforma online. E todos os nossos extensivos estão com 25% de desconto, estarão, no caso, 25% de desconto, na Black Friday, na sexta-feira. Puro do VIP, VIP 3D, VIP Top, Fiscal Top e extensivo jurídico. Quem tiver interesse em saber mais informações, só mandar um e-mail para a gente ou manda um WhatsApp ou entre em contato pelas nossas redes sociais e para quem está aqui em sala, só buscar mais informações ali na Secretaria do Curso, pegar os informativos para pensar bem para no dia da Black Friday vir e efetivar a matrícula. Beleza? Era esse o recado que eu queria dar para vocês. O pessoal está piscando bastante aqui, eu acho que é um motivo para eu terminar também. Muito obrigado pela participação de todos. Vai ter uma ótima palestra aqui, quem tiver condições de assistir, que é do André. Eu vou assistir lá de cima também. Então, fiquem para a palestra do André, que vai ser muito legal, muito motivadora também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E fazer um cafezinho, um intervalo, para quem quiser. Obrigado, pessoal, do EAD também. Fiquem em casa aí, assistindo a próxima palestra, que é a palestra do professor André Domingues, sócio fundador aqui do Rico Domingues. Valeu, pessoal.